não vamos de 12, vamos de 12, isso aqui qual que é, isso aqui é osso, devia ter de sub ai ai ai, isso aqui é 12 eu já tenho que ir por aqui, se não ferrou ué ah é ali, perdidaço aqui, pera ai epa, deu outra travada ai eu não queria vir com essa aqui não, queria trocar, oxe eita, que mira é essa cara? tá ruim, tomei, tomei, óbvio que ia tomar, uma mira dessa ruim demais, deus me livre a galera ta ali ó, o pau ta comendo e aqui ó o problema disso aqui é que eu tenho que vir com a manha, o cara já vem me alvejando a distancia, ta vendo? essa aqui não é muito boa pra isso não essa aqui não é muito boa pra isso não o cara aqui do meu lado eu não, eu vou conseguir não acertá-lo, porque alguém já acertou é fogo é fogo foi-se essa aqui tem que ser só curta distancia assim, tem que ser assim, e assim é brabo, tem que chegar muito próximo do cara aí é efetivo toma toma pior que eu roubo o kill de geral né, geral deve ficar bolado, que eu roubo o kill de geral na minha vida, fazer o que? toma aqui deixa o cara lá ó ah, morreu, eu também fiquei parado, burro pra caraca aí agora também, pô tá, mas aí tem que ser assim tem que chegar ali e já como? já on fire ó, tá vendo? se não for assim não tem que ser assim, com a doze tem que ser assim, se não o cara tá de... o cara tá de... esse cara é catiço, cadê o cara? não posso ficar parado não, se ficar parado eu não ferro ó tá só aqui do lado e cheirou também ó o cara aqui ó a doze é esculacho, cara acho que é até muito forte, mas eu não sei né é que eu também já dei uma fortalecida na minha doze, minha doze tá tunada não tá uma simples doze, é, eu tiro o kill dos caras mole ok ó tem que chegar a próxima ai mas errei de três tiros ai mas é isso, acabou, acabou ó caraca, esse aqui eu tive que perseguir muito cara, muito tá meio arriscado isso aqui, eu vim até a base dos caras aqui pra voltar e é maluquice mesmo morri cara, pô não é muito perto, lutem mais não 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 tá eu acho que estou melhorando às vezes eu acho que sou bom, às vezes eu acho que não sou